O ar que se respira agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna, plena, adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela Adoro ver ele iluminando o meu pedaço Foi Deus quem me mandou seguir seus passos Pensando bem a lua tem seus traços E o céu desaba em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor O ar que se respira agora expira novos tempos Os sonhos meus e os teus decoram nosso apartamento Lá fora a sorte trama enquanto aqui Reflete a lua em nossa cama E a vida segue assim Tão docemente vista da sacada da varanda Eterna, plena, adormecida sobre as ondas E eu vizinho de uma estrela Adoro ver ele iluminando o meu pedaço Foi Deus quem me mandou seguir seus passos Pensando bem a lua tem seus traços E o céu desaba em nosso corredor Esse é o nosso amor Esse é o nosso amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor É sol de fogo no frio É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Brincar de amor É sol de fogo no frio A porta aberta pro cio Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor Brincar de amor